Vão todo mundo, vocês, tomar num p***, cambada de filho da p***. Pronto pra eles todos. Aqui, ó, a gente tá no craque raiz aqui. Tô com o meu filho João, se apresenta, João. Eu sou o João, filho do craque neto. Foi bem pra c***, filho. Camila da Argentina, da Maradona, do Camps. Aí o pessoal manda pro pai, pro Cascão, pro Bosco, os lances que eles fazem. Tipo, onde você joga a live. Já tá gravando? Jó. Aí a gente vai, aí a gente analisa os lances. Eu não sei se o lance foi legal ou não, sacou? Se foi bonito ou não. E aí você vai analisar, beleza? Aí você dá a sua opinião, o papai dá dele. Quer mandar um beijo pra sua namorada, como ela chama? Nem tenho namorada. Tá batendo muita punheta, filho? Tô. Mas você bate punheta no quarto ou bate punheta na... Qualquer lugar que dá. Presta atenção na bola. O cara tocou, o canhoto recebeu, limpou. Pô, lá você, velho. Que pariu! Parece você aqui no condomínio. Como é que você acha que ele fez o gol? Onde foi a parada dele? Olha que vai, fala aí. Foi lá... Domina. Você viu o que ele fez de legal? Ele domina com a perna esquerda, que é a sua, ó. Aí ele dá um tapinho de três dedos, ó. Aí ele bate de três dedos no... Que golaço, hein? Né? Golaço. Agora a falta. Vamos lá, vai falando. Essa daí é a sua especialidade. É a sua também. Você fez um par e tá gol de falta, né? Aquele do Corinthians lá que eu mostrei. Vamos lá, fala da... Ah, sou eu mesmo lá, o gordinho jogando lá, rapaz. Ó, a batida dele. Quer ver? Ó. Golaço. Golaço, né? E o goleiro chega ainda, né? Olha o goleiro lá, filho. Ó, o goleiro chega, mas não tem condição de pegar a bola. Tem um cara que fica de joelho do time dele aqui, ó, João, ó. Ah, acho que é pra atrapalhar... É, pra ficar mais fácil que ele chutar ali, né? Caraca, que golaço. Qual foi a mais bonita até agora? De falta ou o outro? O outro. Nossa, gostou do outro, né? Jogado normal. Vamos lá, vamos mais um. Só botar isso. Vai lá. Vai, fala aí. Isso daí não... Pô, mais ou menos, né, João? É. É o estilo que você faz, mas é dois toques, né? Você viu, foi lá, pegou... Ele fechou o olho e chutou. É. Não foi uma igual as duas que o cara foi consciente, né? Uhum. Você faz gol assim, filho, lá aqui no condomínio? Faço. Faço até mais bonito. E quem mais joga com você lá? Ah, meus amigos. Ah, e a futsal. Você é bom nisso aí. Papai dá treino pra você. Dava, né? Nossa. O que você achou desse gol, p*** de pari? Que golaço. É difícil fazer gol assim. O quê, velho? Aquele gol foi... Uhum. O outro foi de vôleio, cara. Você já fez gol assim? Já, mas não foi... Esse daí não foi tão bonito assim. Porque a bola já tava no chão, né? É. Se a bola tivesse mais no alto, seria melhor, né? Mais difícil. Aí, ó, você. Nossa. Gol, eu gosto. A bola vai cair. E quantos gols você já fez de falta? Ah, não sei. Mas fez vários, ó, né? Já. Você já... O papai já... É. O papai também fez bastante gols desse aí. Vamos lá, então. Acabou? Nice. Terminou? Esse... O caqui raiz. Nobiskin. Fatal surf, olha lá. Dá um bongo. Aí. Ah, vamos lá, João. Hum, esse daí vai ser um golaço. Carma, a bola foi no meio do gol. Foi. O goleiro nem pulou. Olha, olha o goleiro lá. Acho que o goleiro pensou que ia pular no canto esquerdo. É, a bola foi no meio do gol. Apesar que ele bateu bem na bola, né? Uhum. Mas foi um puta frango. Tá louco. Não foi, João? Foi. Ou você acha que não? Se a barreira tiver... Ah, nada. Pensava que eu não tinha provado. Não, mas a bola foi... Mas foi no meio, a bola. Então vai lá e chama o pessoal pra vir no futebol raiz. Vai lá. E a rapaziada... Pô, vamos se inscrever aí no canal do meu pai. E a rapaziada, bora se inscrever no canal do meu pai. Você prefere o seu pai, o Bolívio, ou o Fred no canal? Qual que é o pessoal que você segue? Fala aí. Desimpedidos. Desimpedidos? Vão todo mundo vocês tomar no... Cambada de filho da... Pronto pra eles todos.